Agora eu tenho o Super Saiyajin 3, mas eu vou evoluir muito pra eu conseguir o Deus Super Saiyajin, que é no nível 275, eu vou começar ativando aqui, isso aqui, 2xN por 30 minutos, significa que o nosso dinheiro vai ser multiplicado por 2 minutos, isso é muito bom, pra começar eu acho que eu vou fazer um pouco das missões aqui dos dois, não, na real que eu acho que eu não vou que não cara, eles são muito fortes pra falar a verdade, faça parte da família do Alexei, entrando no nosso grupo, rápido, olha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, tem essas missões aqui, tão vendo? Eu posso vir aqui e conversar com ele, e aí a gente pega a missão daqueles dois, que deve ser o Yantcha e o amiguinho dele, se eu não tiver errado, mas vai ficar vendo, demora muito pra eu conseguir acabar com eles, eles é muito forte mesmo, olha lá, eu usei o meu ataque mais forte que eu tenho, tirou quase nada da vida, vamos usar o Kamehameha aqui agora, e o Kamehameha, o bom que esse aqui pelo menos ele não tem ataque de perto, é só ataque de distância, isso é bom, toma, toma, por enquanto ele não tá me acertando nada, porque eu tô distante, o complicado é quando ele chega perto, aí me ferra, toma, beleza, Beleza, o legal é que agora tem mais pessoas brigando contra ele, não só eu, então isso é vantagem pra mim, querendo ou não, vamos aproveitar agora, hein, olha lá, todo mundo tá brigando contra ele, cara, que beleza, não vamos parar não, vamos brigar com ele também, vamos começar a errar, aê, completamos, agora falta aquele próximo, vamos esperar alguém começar a bater nele, que daí a gente consegue ajuda, vai, bate nele alguém, vai, tá, tô batendo, beleza, perfeito, é minha hora de aproveitar, galera, aê, assim que é bom, quando tem ajuda, aí completa pra todo mundo, vou usar todos os ataques que eu tenho, Creio eu que ele esteja quase sendo derrotado, cara, porque ele já levou muito dano, tá, pra falar real, ele levou dano demais até, pronto, e eu ganhei 4 de níveis só, farmando aqui por um tempinho, foi bom, porque foi rápido com ajuda, sem ajuda é demorar muito, o negócio é eu aproveitar que o pessoal tá brigando ali, tão se ajudando, pra eu se ajudar também, pra eu farmar com eles, vamos lá, dá dano nele o máximo que der, que assim a gente consegue derrotar também, e conta com a gente, toma, cara, aí, completamos o primeiro, agora falta o próximo, Ih, caraca, já tem pessoa batendo nele, perfeito, vamos aproveitar aqui também, galera, assim eu vou formar muito rápido, tá, só que eu tenho que dar dano também, senão não conta, então não posso ficar gastando aqui à toa, ah, ele derrotou e não contou pra mim, tá vendo, isso foi porque eu não dei tanto dano, então eu tenho que dar mais dano ainda, senão eu vou perder a missão à toa, ó lá, já tô batendo nele, deixa eu carregar aqui, meu ataque de que mais poderoso que eu tenho, e acertar nele, toma, ó, agora com certeza eu vou tirar mais dano do que eu tirei da última, tá, ele já tá quase no final da vida, vamos dar mais um daninho nele, meu ataque mais poderoso, rapaz, eu tô errando é tudo, Ih, começou a focar em mim, isso é ruim, tá, ele tá quase no final da vida, vamos dar só mais alguns ataques, que a gente consegue farmar, beleza, já consegui mais três níveis, tá vendo como é bom quando a gente tem ajuda, eu vou conseguir desbloquear o Super Saiyan em Deus muito rápido, mas eu tenho que farmar aqui, vamos carregar o nosso IP por completo, e já bora focar nesse aqui da frente, ih, rapaz, os dois estão tomando dano, hora de aproveitar os dois, tá, tá, esse aqui tá comendo as vidas, parece, uh, completou o primeiro, agora falta esse outro, vamos dar dano também, ai, meu Deus, Ih, ele teleportou pra perto de mim, isso é perigoso demais, tá, deixa eu afastar dele aqui, deixa ele focar em outro carinha, foca em mim não, sai fora, Aí, desfocou de mim, agora é hora de eu dar meu ataque mais forte, e errei, ai, meu Deus, cara, deixa eu correr aqui, que ele tá começando a focar eu, isso é ruim, Ih, caraca, quem tá focando é eu agora, não, 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 boa, só completei a tempo, cara, o carente, o carente é sendo derrotado por ele, tá, eu já tô no nível 251, dá pra mim aumentar algumas habilidades aqui, como o nosso ataque de Ki, e a nossa defesa, defesa é muito importante, porque a gente consegue desviar, é 275, né, falta pouco nível, vamos correr aqui, que eu tô perdendo tempo já, já tô com 13 pontos sobrando, Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho na resistência, que é muito importante, e aqui no Ki, eu vou ficar relevando entre esses dois, que são os mais importantes pra mim, pelo menos, e eu tô quase chegando no nível que eu queria, vamos derrotar esse carinha aqui agora, e ele desviou do meu ataque, já estamos quase conseguindo, falta apenas um nível, e a gente vai conseguir virar o Super Saiyajin God, vamos só carregar aqui o nosso Ki primeiro, e eu vou gastar as habilidades que eu comprei, em Ki de novo, e o resto tudo na defesa, tá sendo ótimo pra defesa e Ki, tá, pra falar a verdade, eu tô adorando isso, vamos lá, pegar então pela última vez a bição, Pela última vez não, né, antes de eu conseguir o Super Saiyajin God, e quem tá sendo derrotado primeiro? Você, então vamos aproveitar aqui, ih, não consegui pegar dessa vez, tá, a gente vai ter que aproveitar desse daqui, ó, vamos esperar o pessoal atacar ele, atacou, minha vez, vamos carregar o Ki máximo, e bem na cara dele, rapaz, pegou em cheio essa, hein, o bom que agora, quando ele tá me acertando, não tá dando crítico mais, porque eu amentei a minha defesa, então ficou muito bom, tá, ele tá quase na visão da vida, tá, vamos defender aqui, e bem, cara, tô muito perto, hora perfeita dos altos ataques, toma, nossa, bem na cara, em cheio, tá faltando esse daqui, aqui agora, vamos lá, nosso ataque mais forte que eu tenho, carregar até o máximo, e toma na cara, agora, de resto, é só atacar os outros ataques, que já acabou com ele rapidinho, a vida dele tá quase no final, só que meu Ki acabou de cair, vamos carinha, tá louco, tá vida infinita, aí meu Ki acabou, calma, a vida dele tá quase no final, beleza, deu um dano legal no final, eu acho que vai contar, contou, e finalmente, eu consegui chegar nesse nível que eu falei pra vocês, no nível 275, agora, se eu vier aqui nas habilidades, em formulários, a gente já deve ter liberado esse daqui, o Super Saiyajin God, dá pra eu comprar ele já, vamos pegar aqui, equipar ele, equipado, e agora, pra eu usar ele, eu tenho que desabilitar esse aqui primeiro, vamos tirar esse Super Saiyajin 3 que eu tô usando, que eu não vou usar ele mais, e agora, meus caros, a gente vai virar o Super Saiyajin God, oh, 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 olha só, meu cabelinho, ficando da cor do Super Saiyajin Deus, rapaz, já cita até o poder aqui, vamos carregar nosso Ki por completo, e agora, pra eu liberar o Super Saiyajin Blue, eu preciso de 350, eixi, 350 é muita coisa, agora eu posso gastar as estatísticas, aqui em Ki e o em defesa, caraca, agora tá muito mais forte, tá, já dá pra eu ir pra esse próximo, vamos ver que nível que recomenda, tá, recomendo tá no nível 300, eu não tô no nível 300 ainda, tá, a gente vai ter que farmar aqui por enquanto mesmo, só que antes, eu quero fazer um teste de poder, pra ver se tá valendo a pena, esse aqui é o Piccolo, eu não posso fazer missão dele mais, Ah, o Vegeta também, não tá liberado a mais missão dele, que eu já tô bem mais forte, e aqui atrás, nós temos a missão desse aqui, que é o Super Saiyajin Maligno, Saiyajin Maligno, na verdade, ela dá 10k de XP, ah, não vale a pena não, achei que daria mais XP, olha isso, com o ataque de kill, eu acabo com ele Saiyajin Maligno, nem vale a pena pra falar a verdade, dá 10k de XP só, cara, ah, esse cara não quer brigar comigo não, né, pronto, ele veio quente pra acabar comigo, não foi dessa vez, meu caro, e aqui atrás tem o Osaro, só que ele não tá spawnado agora, ele deve aparecer daqui a pouquinho, pra falar a verdade, Aqui ó, dá pra encher uma noçãozinha, quanto tempo ele aparece, daqui 20 minutos, nível 800, não consigo nem lascando, é, o que realmente me resta, é aquele lá que eu falei pra vocês, mas antes de tudo, eu quero muito dar uma olhada ali atrás, porque vocês tão vendo que tem outras missões, ali ó, bem escondido, missões secretas, que eu não fui ainda, tomara que não sejam missões super fortes, de quem que é, Saiyajin Elite, tá parecendo ser uma boa, quem que vai me dar a missão deles, ali em cima, homem misterioso, tá, vamos ver que nível que ele recomenda, ah, tem que tá nível 300, aí não, cara, tem missões da cidade, aqui atrás, tá, esse aqui é o Tranks do futuro, dá pra conseguir as coisas dele, será que é caro, vamos ver, a primeira, nossa, é muito caro, tá, então, essas missões pra mim aqui ainda não dá certo, eu preciso estar muito mais forte do que eu tô agora, resumindo, o que eu tenho que batalhar, realmente, é com aqueles dois, olha só, tem duas habilidades que eu não liberei ainda, essa aqui de sopro de meteoros, acabei de comprar, e tem essa aqui de fogo de artifício, que dá pra gente tentar usar ela também, por enquanto eu vou tirar esse martelo aqui, que eu não tô usando, esses outros aqui também eu não tô usando por enquanto, então eu vou tirar eles, e vou deixar só ataques de aqui por enquanto, aqui, ó, esses são ataques de Ki, vamos colocar só eles, nossa, tem ataque de Ki demais que eu não liberei ainda, tá, vamos equipar só eles, primeiro eu vou equipar qual que é mais forte, essa granada, que tá parecendo ser muito boa, ah, vamos equipar qual o outro, esse acabar booster, bola de triturador, também tá parecendo ser uma ótima ideia, olha, tem uma super nova, só que é só lá no nível 400, e aqui não tem nada, parece, e tem esse vulcão também, eu vou equipar ele, legal, agora, tecnicamente, eu só tô usando o ataque de Ki, vamos ver se vai ser a boa, usar todos esses ataques lá, é bem ali atrás, cara, peraí, e o Goku, eu já consigo acabar com o Goku? É que nível pra ganhar aquela habilidade dele? Ah, nível 300, deixa quieto, tô de boa, Goku, quero brincar com tu não, tô de boa, Goku, quero brincar com tu não, cara, tu tá muito forte pro meu gosto, eu vou brincar com esses dois agora, porque eu tenho um ataque de Ki suficiente, vamos lá, vamos testar os nossos novos ataques, só acabei de ganhar, nesse aqui, ó, granada, opa, gostei, tá muito dano, nossa, esse outro aqui é da hora, tem essa bola aqui também, que eu achei legal, ah, é, tem esse vulcão Crusher também, como é que ele faz? É, não deu pra usar, esse cara me atrapalhou, mas eu gostei dos outros ataques, tá, olha isso, dá pra só eu floodar esses ataques e dar muito dano nele, eu só não posso vacilar e ficar tomando muito dano pra ele, vamos afastar aqui um pouquinho, acertar todos esses ataques e floodar os outros, toma, tá, não posso vacilar que ele é forte ainda, tá, cara, tá, eu quero testar esse vulcão Crusher que eu não testei ainda, vamos esperar atacar o ataque de Ki dele, e, nossa, que da hora, véi, olha isso, eu chuto as bolas de fogo, caraca, muito hype, cara, o que eu mais gostei até agora foi esse vulcão Crusher, olha que ataque mais da hora, vou usar ele de novo, ó, ih, já, não, gastei à toa, ih, acertei o cara, foi sem querer, cara, tá, eu tenho que derrotar aquele ali agora, vamos usar o vulcão Crusher contra ele, olha isso que legal, ó, a gente vai chutando as bolotas dele, haha, muito louco, vou usar todos eles, vamos ver se eu consigo acabar com ele sozinho, usando tudo que a gente tem, sem ficar errando muito ataque direto, vamos usar, em ordem, tá, vamos usar o vulcão aqui agora, pei, 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 vou ter que virar de novo se for estar de engode, nossa, ficou nesse cabelo, ficou feio, tá, a gente tem que acabar com isso daqui, ó, vamos usar o vulcão Crusher direto, carrega, pei, 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 ou, muito forte, tá, acho que ele nem espera essa granada, essa rajada de ataques de Ki nele, muito doido que eu tô dando agora, pronto, já foi, ganhou mais XP, agora ficou fácil de farmar aqui, pra falar a verdade, hein, o próximo nível que eu tenho que desbloquear é 300, eu vou ganhar um novo ataque no nível 300, vamos colocar aqui um pouquinho mais de Ki, aqui, ó, no nível 300, ó, 350, 150, aí eu ganho o Super Saiyan Blue, tá, esse aqui não vale a pena não, por enquanto, agora esse aqui vale, ó, a super nova é 400, e a bomba espiritual 330, então lá pro 330 eu vou ganhar ataques bons, já tô quase chegando no nível 300, cara, só que tá começando a ficar difícil, tá demorando muito pra farmar agora, mas em compensação, o meu ataque de Ki tá bem mais forte do que tava antes, eu vou continuar evoluindo o ataque de Ki, dessa forma tá ótimo pra farmar, tá, e o ataque que eu mais gostei de usar, cara, foi esse, olha que ataque mais rica, pou, 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 correndo porque eu tava muito longe, já acabei acertando, esse também é muito da hora, esse também é mais rica ainda, pei, mas o mais rica, sem comparação, é o vulcão Korscher mesmo, não tem como, ó, fica vendo, concorda comigo, vê se o melhor ataque tem, agora pegou tudo, tá, eu vou finalizar os dois mais uma vez aqui só, e vou começar a farmar de verdade agora, esse aqui tá quase sendo derrotado já, vamos focar nele aqui, mais rápido possível, e rapaz, o outro tá vindo louco, vamos usar o vulcão já nele, pra acabar aquele logo, pei, 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 agora é esse outro aqui que tá vindo, ui, tá vindo louco atrás de mim, cara, desviei, já tomou na cara, fora só acabar com ele agora, complicado que ele tem muita vida, tá, beleza, x1, só ele, vamos ver se eu vou aguentar contra ele, que ele é forte, vai, pei, 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 tá, te deu um dano grande dele agora, ui, nossa, ele me pegou de surpresa, caraca, ó, o que que eu vi agora, opa, tá, vamos virar aqui o Super Sardim God, cadê ele, tá ali em cima, né, já vou usar logo o vulcão na cara dele, pra ele agarrar de ser bobo, beleza, te deu um dano grandinho, vamos chegar um pouquinho mais perto, vamos acertar essa bolota, tá, ele tá com a vida no final já, mas os três cubos que eu acertar nele, ele vai de F, eu queria muito finalizar com o vulcão, mas eu acho que não vai dar muito certo não, é, acabou que não deu tempo, e chegamos no nível 289, belezura, já dá pra gente vir aqui e evoluir um pouquinho mais de Ki, rapaz, o nosso próximo foco é aqui, com esse Mister aqui, porque é a saga do Majin Buu, tá vendo, só que eu tenho que tá no nível 300, senão eu não consigo, resumindo, falta 11 níveis, o que me resta agora é farmar o mais rar apto possível.